E eu liguei aí, alguém curtiu, ele, só o ladrão, essa semana passou sete na casa dele. As redes sociais estão mudando os nossos hábitos, o nosso modo de viver. Estão, antigamente, quando você acordava, com a primeira coisa que você fazia, o que era? Pelo sinal da Santa Cruz, lhe meu Deus, nosso Senhor, você rezava, qual fosse a sua religião, não é verdade? Agora o povo já acorda, babatando, procurando pelo celular, pra ver o que o grupo conversou enquanto ele dormia. Antigamente, você se levantava, aí você ia até seus pais, pensa pai, pensa mãe, agora você manda só uma mensagem, pensa pai. E ele responde com aquelas mãozinhas, Deus te abençoe. Antigamente, você chegava num restaurante, aí o garçom já vinha me atender, mesa pra quantas pessoas? Hoje ele pergunta, mesa pra quantas tomadas? Ninguém pode ficar nem um minuto sem bateria. E você perguntava o que pro garçom? Qual o prato do dia? Hoje você pergunta? Qual a senha do wi-fi? E ninguém respeita nem velório. Outro dia eu tava no velório. O rapaz chegou e disse, qual é a senha do wi-fi? Eu fiquei indignado com aquilo, eu digo, respeite o morto. É tudo junto. E ninguém respeita nem velório? O negócio tá sério. Mas tem mudado os nossos hábitos. Tem mudado os ditados populares. Antes era um olho no peixe, outro no gato. Agora é um olho no face, outro no zap. Até as músicas. Se você liga o rádio hoje, tá tocando. No zap, 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 zap. No zap, zap. Eu digo, não, peraí. Isso é música? Aí fiquei pensando. Tudo influência dos tempos modernos. E pensei mais. Se alguns sucessos do passado fossem feitos hoje, eu tenho a impressão de que seriam diferentes. Aí comecei a imaginar como seria. Por exemplo, Chico Buarque de Holanda teria cantado assim. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Faz um selfie seis horas da manhã. Diz que é pra postar no zap, zap, facebook e também no instagram. Faz biquinho no espelho, joga o cabelo. Essas poses que faz toda mulher. Depois tira os defeitos com tanto efeito. E na foto ninguém sabe quem é. Pinduca. Pinduca. O rei do carimbó. Teria cantado assim. Aí vocês me ajudam na palminha? Eu quero ver, eu menino, eu quero ver. No instagram você não me acompanhar. Eu quero ver, eu menino, eu quero ver. Tucutuca, ticutuca. Mas vamos escutucar. Eu faço a foto, eu posto a foto. Você curte, eu vou postar. Eu faço a selfie, dá meu selfie pra você compartilhar. Eu quero ver, eu menino, eu quero ver. No instagram você não me acompanhar. Eu quero ver, eu menino, eu quero ver. Tucutuca, ticutuca. Mas vamos escutucar. Eu faço a foto, eu posto a foto. Você curte, eu vou postar. A selfie, dá meu selfie pra você compartilhar. Uh! Ah, internet. Graças a Deus, no meu tempo de infância, não tinha internet. Eu brincava, era de pega-pega, corre-corre, polícia-ladão. Quem brincou de polícia-ladão na infância? Quem queria ser polícia? Pouca gente, né? Por isso que o Brasil tá do jeito que tá, cheio de ladrão. É, caí no posto, sou brincadeira boa, vocês lembram? Quem te tira, meu bem, quem é teu bem? É essa, é essa.